Vamos lá, doutores, para a nossa dica 08 de direito penal, vamos continuar falando sobre o elemento subjetivo do crime, que é o dolo ou a culpa. Lembre-se que o dolo, o código penal, no artigo 18, inciso 1º, só prevê duas espécies de dolo, o dolo direto e o dolo eventual. O dolo direto, teoria da vontade, quando o sujeito quer diretamente produzir o resultado, e o dolo eventual, teoria do consentimento ou assentimento, quando o sujeito assume o risco da produção do resultado. Mas existem várias outras espécies de dolo que são criações doutrinárias, o dolo alternativo, o dolo de segundo grau, o dolo de terceiro grau, que isso a gente vai explanar melhores nas aulas presenciais. Beleza? Mas lembre-se que o código penal só prevê duas espécies de dolo, o dolo direto e o dolo eventual, teoria da vontade e teoria do consentimento ou assentimento, artigo 18, inciso 1º do código penal.